A procura de um lugar nas meias-finais. O Sporting da Praia recebe o Rosariense de Santo Antão, que já garantiu o primeiro lugar do grupo. Este domingo, às 16h, os Leões da Capital jogam na Várzea a sua continuidade na prova máxima do futebol nacional. E você pode assistir em direto aqui na TCV.